Olá pessoal, tudo bem? E no quadro de hoje, uma taça de história, vou apresentar para vocês a história da cachaça Dose Clássica. Uma cachaça que é produzida na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, que fica a cerca de 35 quilômetros de Vitória, e que sua história começou lá no ano de 2002, quando o Ralph Ferreira Júnior, um apreciador e apaixonado por cachaça, por hobby, decidiu começar a produzir a sua própria cachaça. E além do objetivo de desenvolver uma cachaça de excelência, de alta qualidade, ele buscava algo novo e inovador. E dessa forma, fazendo inúmeras pesquisas e muito estudo com leveduras selecionadas, ele acabou desenvolvendo um fermento único e exclusivo, que é elaborado a partir de leveduras da própria cana-de-açúcar presente no canavial. Isso foi um investimento considerável, e também ia na contramão dos demais produtores, tanto na época como nos dias atuais. E como todo mundo sabe, a fermentação é um dos grandes segredos de cada cachaçaria. E essa descoberta consagrou um ganho exponencial na qualidade, tanto em aroma como em sabor das cachaças, que logo foram comprovadas pelos paladares mais exigentes, e hoje são reconhecidas com prêmios nacionais e internacionais. Além desse grande diferencial, o canavial é totalmente cultivado, livre de agrotóxicos, de forma sustentável, fertilizado com o vinhoto e o bagaço da cana-de-açúcar, e ainda está numa posição privilegiada, e é agraciado pela brisa do Oceano Atlântico. E já a cana-de-açúcar, que é cultivada, é híbrida, e conforme ela vai amadurecendo, as folhas vão secando e vão caindo. Até chegar o momento correto de maturação e a hora da colher, ela está praticamente limpa, facilitando muito o manuseio e a moagem, e evitando que vá palhas indesejáveis para a moenda. E já a destilação é realizada em alambique de cobre, com fogo direto e de forma bem lenta, e com uma criteriosa separação da cabeça, do coração e da cauda, utilizando somente o coração para então fazer essas cachaças de altíssima qualidade. E após a destilação, a cachaça então fica descansando de seis a um ano em dornos de inox, para consolidar os aromas e sabores. E após esse período, então, ela é destinada a envelhecimento em barris de madeiras nobres, tais como um carvalho americano. Temos aqui a castanheira, nessa garrafa, lindíssima, totalmente diferente, que dá uma sofisticação a mais para a cachaça. Temos a jequitibá rosa, amburana, temos a bálsamo também, tem a bálsamo, e tem os blends, tem um blend de três madeiras, além dessa cachaça em uma bebida mista, em ébano, que é um extrato de malte trufado. É uma excelente bebida também. Então, pessoal, aí está um pouco da história e do processo de elaboração dessas excelentes cachaças, que são produzidas de forma criteriosa e com alto padrão de qualidade pelo Ralf Ferreira Júnior, e que claramente se percebe isso ao se degustar cada uma delas. Então, por este motivo, hoje, essa é a cachaçaria que eu recomendo para vocês. Saúde! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.